Uma casa abandonada, as margens da rodovia 386, logo após Fazenda Vila Nova, sentido Canoas. Vamos ali dar uma olhada e registrar mais uma casa que está inabitada. As margens da rodovia, talvez esse tenha sido o motivo de se encontrar nesse estado. Uma casa bem grande, ó. Antiga, pelo formato aí, ó, do forro. Vegetação aí, tomando conta, entrando aí na casa. Agora é seis e meia da tarde, né, da noite. Escurecendo. Acabei parando pra registrar e trazer aí pro canal mais um imóvel. Aqui, parece que era uma pia. Água, lá o cano do esgoto. Tem até uns tênis, ó, de criança. Ficou pra trás. Azul. Aqui parece que é rosa. Um banco improvisado aí. Ela é de parquê, ó. Muito antiga, só pelo fato do parquê. Propriedade, ó. Apenas mato aí na volta. Ali parece que é bergamota. Janelas, pelo jeito, foi arrancada. Áreazinha aí na frente, ó. Olha só o que cresceu aí, ó. Aqui, ó. Pessoas que acabam passando a noite aí, ó. Ficando aí. Acabam fazendo um fogo pra fazer uma comida. Tá na casa bem grande, cara. Vamos ver se tem data aqui. Não tem. Aqui, ó, tipo uma dispensa. A janelinha. Olha só a vegetação aí, ó. Colando. Vamos ver se dá pra ver alguma coisa por fora ali. A parte dos fundos. Não dá, ó. Tudo fechado de mato, ó. Propriedade segue, ó. E o tempo tá fechando, ó. Vou botar a capa de chuva. Que eu tô de moto. Capa de chuva, as botas, pra seguir viagem aqui, até Tramandaí. Até Canoas. Eu vi ali dá uns 70 quilômetros, mais ou menos, até Canoas. Depois de Canoas tem mais uns 80, 90. Até Tramandaí. Pegar a noite aí na estrada. Mas vale a pena, gurizada. O canal tá crescendo. Vocês estão se inscrevendo, compartilhando, seguindo. Então, isso aí me motiva, ó. Pegar a estrada. E vir registrar. Conteúdos assim, de casas e prédios abandonados, tá? Veja. As telhas ainda estão no lugar. É uma pena, cara. Talvez pela rodovia. Tenham abandonado. Mas tem outras casas assim, ó. Perto da rodovia. Que ainda tem gente, tem comércio. Então fica difícil dizer. Se uma casa dessa daqui. Foi por causa da rodovia. Ou, simplesmente, como qualquer outras aí que eu tenho filmado. Simplesmente. Abandonam. Por algum motivo. Propriedade bem boa. Aqui ainda tem um poste de luz, ó. Mas tá desligado a luz. O fio. Vem aqui. Só que lá em cima, eu tava olhando, ó. Tem um fio desligado. Desligado. A fase tá desligada. Tá pra fora. Então vai só o neutro lá pra caixa de luz. Que não tem mais, né? Só o poste. Então é isso aí, pessoal. Se gostou. Te convido aí a se inscrever. Curtir. Compartilhar. E valeu. Até a próxima.